Não importa qual é o destino que você vai dar, mas a qualidade alimentar daquilo que tu escolheu vai determinar o quanto que tu vai ter de gasto lá no coxo. Olá amigos, hoje vamos falar um pouco de um dos inimigos do curumi, mas mais especialmente aqui na prática. Nós já falamos que o curumi, um dos inimigos dele é a concorrência com o inso, principalmente com a braquiária. Aqui nesse caso não temos braquiária, nós temos capins, insos de folha larga em sua predominância, amargoso. Temos aqui também a bulva que a gente está arrancando de forma manual aqui na propriedade, estamos controlando a bulva dessa forma. Existe forma de controle químico, porém é caríssimo e a gente não sabe, hoje não se sabe ainda quanto de residual ele vai deixar aqui e vai prejudicar outras plantas. Aqui vocês conseguem ter o retrato perfeito do que é eu ter uma competição de nutrição do solo que acontece entre os insos, as invasoras, ou não ter elas. Então é na parte de cá, que já foi limpa e aqui onde eu estou que tem menos invasores, vocês percebam que ele está mais viçoso, ele mudou de cor. Esse trabalho aqui foi feito há dois dias, essa limpeza que foi começada. Aqui que vocês estão vendo e a frente do que eu estou mostrando para vocês aqui, olha o capim, do jeito que ele se encontra. Ali podem ver, há dois dias que nós arrancamos, está ali a prova do crime, para vocês não acharem que faz mais tempo. Olha a diferença que ele tem para onde não foi feito. Veja que aqui ainda existe uma predominância grande dele e ali a invasora está bem mais presente. Olha a diferença que eu tenho entre aonde foi limpo em dois dias, aumentou de tamanho, mudou a cor. É impressionante como ele reage quando ele consegue estar sozinho. E daqui para frente, gente... Ah, mas dá trabalho. Ah, dá trabalho. Todo plantio no começo vai dar trabalho. Só que daqui para frente ele fecha e abafa, como no nosso outro caso lá atrás, do nosso plantio lá, onde isso já aconteceu. A gente plantou junto aqui uma aveia, o capim sudão, e tivemos um ótimo resultado. Aqui é um outro plantio, que é daquele proprietário ali, que a gente fez o inicial para eles, para colocar depois as cabras e ovelhas que eles têm. Agora eles vão cercar aqui e começar os piquetes. Então, gente, olha a diferença disso aqui. Aqui o invasor domina, aqui o curumim está dominando. 48 horas, o curumim toma conta. Veja o jeito que ele reagiu numa limpeza. E aqui onde não foi limpo, observe. Então, gente, esse inimigo chamado competição de nutrição do solo... Então, o solo tem nutrição para qualquer um desses seres que nós temos aqui. Seja para a buva, seja para qualquer invasora, ela se alimenta de nutrientes parecidos ou parcialmente do que ele precisa. Só que ele precisa muito, porque ele bota muita folha, ele desenvolve muito. Então, se ele começa a competir com invasoras, ele fica retraído. Ele não consegue dar o seu melhor, o seu desempenho. Uma simples limpeza aqui, que é uma capina e uma parte arrancada manual, gera toda essa diferença que vocês estão vendo. Ao vivo e à cor isso aqui. Então, a invasora, gente, não tem jeito. A gente vai conviver com ela. A gente vai diminuir a quantidade de invasoras fazendo manejo sempre antes da semente. Você acha que eu ia ter coragem de arrancar a buva depois dela, botar a semente? Aí eu vou dar um tiro no pé, né? Então, toda a erva antes da semente, se ela for arrancada, o banco de sementes do solo vai diminuindo. Isso eu falo para vocês várias vezes, vou continuar repetindo sempre. O maior segredo de controlar invasora é não deixar ela botar semente. Aqui nós temos um ambiente bem controlado, essa vantagem, que nós temos mata ao redor. Então, nós não temos muita incidência dos vizinhos mandarem para nós as ditas sementes de invasoras. Então, a gente consegue controlar melhor. Agora, cada caso, cada propriedade é cada propriedade. Aqui não foi limpo ainda, foi limpo ali. Então, veja o espaçamento que eu tenho entre as torceiras aqui. Olha, tem espaço de monte aqui, né? Agora, vamos aqui onde está limpo, 48 horas. Olha, o fechamento que já deu, né? Agora, vamos lá, ó, eu vou pegar uma torceira primeira aqui e vamos pegar o tour, tá? Agora, eu venho para cá, onde não foi limpo. Posso escolher a melhor torceira, tá? Estou marcado aqui. Olha isso, olha a diferença de 48 horas. Ó, eu estava aqui, tá? Olha a diferença de cor. Gente, é impressionante como o curumi sofre com invasoras. Dica, então, curumi, um dos maiores inimigos, é esse, invasoras. Ele tem que competir por alimento. Se fosse braquiária, gente, isso aqui estaria muito pior. E a braquiária é a que mais incomoda ele, mais prejudica o desenvolvimento dele. Por isso que lá nós temos um trabalho totalmente diferente daqui, onde a gente controlou isso plantando junto com ele um outro capim, que abafou o invasor, que não deixou o invasor germinar. Mas tem que sempre escolher um capim que tenha crescimento rápido. Exemplo, o trigo, que eu venho falando várias vezes, trigo mourisco. Uma ótima opção de alimentação para o animal, de foragem verde, de palhada, nutrição para o solo. Ele tem inúmeras vantagens e ele tem essa característica de vir rápido. E se ele vem rápido e fecha rápido, não dá tempo de nossos invasores aqui avançarem, germinarem. Ou se germinarem, não conseguem avançar porque já fechou em cima. É o que acontece ali agora. Aquilo ali em poucos dias vai estar totalmente fechado e o inso, a invasora, não consegue mais avançar ali. Aí o animal vai comer, você vai me dizer, o animal vai comer, vai abrir espaço ali e vai dar. Não, ele vem tão rápido, gente. Depois que ele conseguiu dominar o território, dominar esse ambiente, ele tem uma brotação tão rápida que é impressionante. Nós vamos trazer isso para vocês ao vivo agora, a partir dos piquetes de lá que a gente vai colocar animal. E quantos dias nós vamos levar, vocês vão ter exatamente quantos dias eu vou levar entre retirar o animal e estar pronto de novo a reentrada do animal naquele piquete. É rápido. Esse é um capim que dá muita massa. Ah, capiaçu. Capiaçu te dá 50 toneladas de matéria seca, alimento, ano. Aqui tu chega a 30, mas uma grande diferença. Aqui tu tem um alimento completo até para uma vaca de leite de média produção. 70 de energia, 18% a 20% de proteína. Capiaçu você tem uma parcela disso, ou seja, é um volumoso de baixa qualidade versus um volumoso de alta qualidade. Eu sempre vou apostar aqui, porque esses 30 representam muito mais que os 50 do capiaçu. Então eu vejo muita gente impressionada até hoje com o volume de massa do capiaçu. Mas você tem que pensar em volume de matéria seca e principalmente a qualidade dessa matéria seca. É assim que a gente escolhe o que a gente vai plantar. Você não precisa plantar culumi. Você tem que escolher aquele que tenha a melhor qualidade energética e proteica para o teu animal. Assim, quando ele chega ao coxo, ele já não vai te dar tanta despesa. Isso eu repito sempre para vocês. A escolha que a gente faz aqui, onde vai fazer aqui, por exemplo, um plantio. Seja para silagem, seja para pastejo. Não importa qual é o destino que você vai dar. Mas a qualidade alimentar daquilo que tu escolheu vai determinar o quanto que tu vai ter de gasto lá no coxo. Para compensar aquilo que tu errou. Ou para economizar aquilo que tu acertou. São escolhas. Eu recomendo, assino embaixo, estou usando. E logo traremos para você os resultados desta alimentação nas vacas de leite da propriedade. A gente não vai colocar ele na engorda porque ele não tem característica para gado de engorda. Posso dar para o gado de engorda? Pode. Ele tem 18% de proteína, está sobrando proteína. Agora para o leite está na medida exata. Então eu vou usar no nosso projeto lá do caminho do leite. Certo, gente? Invasora no curumim? Não. Não tem jeito, hein? Aqui vai se dominar agora. Agora ele vai tomar conta. Mas fica o recado e fica para vocês visualmente o que é invasora competindo com esse cara aqui. Ele é bom, mas não gosta muito de companhia não. De companhia não. Ele gosta de estar sozinho. Certo, gente? Até o próximo vídeo.